E o Vão do Masp, onde eu passeava com meu pai quando eu era pequena e que hoje faz parte do meu dia a dia, que é muito perto do meu apartamento e que sempre que eu passo lá, traz um sentimento muito especial. E eu tenho frequentado também muito o Mirante, que é logo embaixo do Vão do Masp. Então, essa região ali traz memórias do passado, mas eu tenho frequentado muito, então eu tenho novos laços afetivos com a região ali da Paulista.